DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Gata, gata, chique charmosa de Valentim Joga pro maluqueiro quer ir Pra tomar champanhe com seu juiz Já é, cê se eu tô te peguei de cima De transporte o cantinho, pensar de trair De quartinho, de chupo, já tá pra não partinho E se divertir na piscina, 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 dança Refetir pro ABC, ah, oi que maravilha Tá para o gay, fome, quer que os tarapare Tá com o vantan, e a amiga linda querendo dar todo só Que os moleque é drogue, não é bigode não Puxa, puxa ali pra ver que nóis não é amigote Que os moleque é drogue, não é bigode não Puxa, puxa ali pra ver que nóis não é rapidata Fique charmosa de Valentim Joga pro maluqueiro quer ir Pra tomar champanhe com seu juiz Puxa, puxa, puxa Puxa, luca, puxa ali na piscina, piscina, puc ba jogar E a amiga linda, querendo dar todo sorte Que os moleque é doque, não é bigode não Puxa, puxa ali pra ver que o nóis não é Ravidota Que os moleque é doque, não é bigode não Puxa, puxa ali pra ver que o nóis não é Ravidota Que que chamou, zó de Valentim, Valentim DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?